Hoje, Marisa e Patrícia Salvador no Jogo das Três Vistas Paula enfrenta novos desafios no Nada Além de Um Minuto E uma galera falar de maluca no Jogo dos Pontinhos Perguntas decisivas, revelações engraçadas E uma descoberta bem interessante Programa Silvio Santos, hoje após Eliana no SBT Hoje, Marisa e Patrícia Salvador no Jogo das Três Vistas E Paula pode ganhar 300 mil reais no Nada Além de Um Minuto Programa Silvio Santos, hoje após Eliana no SBT